Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigo, ó Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Murilo Azevedo, pô Portando o vento na via de meia a meia Mas sempre atento com o mal que nos rodeia Zé Polvinho é mato e dá em todo lugar Mas logo aviso que nada vai arrumar Porque de balada em balada é nóis que patrocina Chivas na mesa faz brilhar o olhar das bandida Com bloco no bolso eu faço chover recalcado Que até hoje sonha em colar do meu lado Trajado de grife exala o Paco Rabanne Bugari no pulso que deixa todos em danger Bala entra na mente e fica envolvente o som Não bate de frente que os moleque tem o dom Te ensolará do litoral nóis que domina Cobertura em frente ao mar o luxo tá em cima Chama as de infeta que hoje nóis banca tudo Ela se amarra no naipe de vagabundo E quem vê de fora pensa Nossa que absurdo porque nóis tá o placo de longe todos à vista Mas foi mó sufoco pra chegar onde eu cheguei Porque se tu lutas em seguida tu conquista Batalhei hoje eu tenho o conforto que eu sonhei Porque nóis tá o placo de longe todos à vista Mas foi mó sufoco pra chegar onde eu cheguei Porque se tu lutas em seguida tu conquista Batalhei hoje eu tenho minha coroa de rei Batalhei hoje eu tenho o conforto que eu sonhei Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri